Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu é... Amado irmão, amada irmã, com apreço e muita confiança na graça de Deus, saúde e paz. Vamos proclamar a palavra, para que assim possamos ser fortalecidos nela e por ela encontrarmos, por sua luz própria, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, a direção de nossa vida. Somos desafiados existencialmente e a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. O cumprimento dos mandamentos de Deus nos qualificam e nos abrem ao amor. Evoco ao celebrar hoje sua memória, Santo Irineu, Bispo e Mártir, no tratado sobre a demonstração da pregação apostólica, quando diz... Devemos manter inflexível a regra da fé e cumprir os mandamentos de Deus, crendo em Deus, temendo-o porque é Senhor e amando-o porque é Pai. Com efeito, o cumprimento desses mandamentos é uma aquisição da fé, pois se não crer, diz ele, lembrando Isaia, também não compreendereis. Quanto à fé, é verdade que a faz nascer, pois tem por objeto as coisas que existem realmente, de modo a crermos nos seres ainda como são. E crendo neles, tais como são, guardemos sempre firme nossa convicção com relação a eles. Portanto, como a fé está intimamente ligada à nossa salvação, convém tomar muito cuidado com ela, a fim de possuirmos uma verdadeira compreensão dos seres. Ora, aqui está o que nos recomenda a fé, tal como os presbíteros discípulos dos apóstolos nos transmitiram. Em primeiro lugar, que nos lembremos de ter recebido o batismo para a remissão dos pecados, em nome de Deus, Pai, em nome de Jesus, do Filho encarnado, morto e ressuscitado, e no Espírito Santo de Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amado e amada de Deus, não basta, portanto, apenas proclamar, sobretudo gritar, Senhor, Senhor, não basta para entrar no reino dos céus. Por isso o Senhor diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entra no reino dos céus quem faz a vontade do Pai. Este é o nosso desafio existencial permanente de cada dia, confrontar-nos no que queremos, no que escolhemos, com a obediência à vontade do Pai. Pois quem faz a vontade do Pai, diz Ele, pode exatamente participar da glória do Pai. Muitos poderão dizer, Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos, expulsamos demônios? Não foi em Teu nome que fizemos muitos milagres? Tudo isso é possível, mas poderemos ouvir, jamais os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Somos desafiados, portanto, a ouvir a palavra de Deus e a colocá-la em prática, como homens e mulheres prudentes, homens e mulheres prudentes, isto é, que constrói sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, enchente e dão contra a casa e ela permanece exatamente porque está sobre a rocha. Do contrário, se não cumprirmos a vontade de Deus e não aprendermos a nos confrontar com ela, o resultado vai ser alguém sem juízo que constrói sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vento, dão contra a casa e ela cai exatamente porque não tem força para se sustentar. Santo Irineu, celebrado hoje, também nos diz, o esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que vêm a Deus recebem a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível e invisível, torna-se compreensível e acessível para os homens e mulheres, a fim de dar a vida aos que a alcançam e o veem. Deus nos conceda a graça de procurá-lo e de nos abrir constantemente para o confronto com a sua vontade, para que nós possamos assim assentar a nossa casa sobre a rocha, o seu amor. Unidos a Maria, supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, De toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.